Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui novamente, firme, forte, curado. Após um período de doença, fui acometido pelo Covid, estou em período de reconvalência nesse momento, mas agradecer a Deus pela oportunidade de estar retomando as minhas atividades após esse distanciamento social, esse período de quarentena aqui na minha casa, com a minha esposa isolada. E hoje, uma segunda-feira, vamos iniciar as atividades com cautela, com tranquilidade e muitas coisas temos que fazer ainda nessa cidade. Mas eu quero agradecer a todas as pessoas que oraram, que passaram mensagens, são milhares de pessoas que nos felicitaram melhoras, que puderam compartilhar conosco esse momento de sofrimento, enquanto internado na Santa Casa, depois aqui na minha casa. São manifestações de carinho, de ternura, de sentimento profundo, de que realmente a gente fica muito emocionado. Mas hoje estamos iniciando uma nova fase. A CIS foi flexibilizado na faixa laranja. Nós precisamos conversar, dialogar com o comércio, com os serviços, com as academias. Nós precisamos encontrar mecanismos para que a atividade econômica comece a retomar na nossa cidade. A minha saúde, graças a Deus, ela está melhorando. E hoje nós temos uma pauta, uma pauta grande a ser travada, com a secretária da educação, com a secretária do meio ambiente, com a secretária do meio ambiente, e tantas outras pautas que ficaram por aí nesses dias de recruso. Mas vamos à frente e daqui a pouco já estarei despachando, correndo atrás e fazendo aquilo que eu sempre gosto, que é cuidar das pessoas. Quero finalizar, agradecer a equipe médica da Santa Casa, que me salvou, que me cuidou, a todos, minha família, meus amigos. Indecitivamente, vocês deram força para que eu consiga retomar esse pós-Covid uma vida normal, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito carinho. Meu muito obrigado a todos e, com certeza, a partir de hoje, vocês estarão vendo eu na cidade, com muita disposição, com muita vontade de continuar acertando, fazendo as coisas certas. mas quero aqui mandar uma mensagem final. Te cuidem. Essa doença não é brincadeira. Esse vírus é muito agressivo, ele é muito perigoso. Faça uso da máscara, faça a higienização e mantenha-se o distanciamento social. E, se for possível, fique em casa. Um bom dia a todos. Até mais tarde.